O brinquedo Twister do Parque Mutirama estava somente com 10% do eixo em condições de funcionar. A conclusão foi apresentada hoje por peritos. A Polícia Civil investiga o caso. A perícia foi realizada nesta manhã no eixo e em outras partes do Twister. Segundo o delegado que investiga o caso, Isaías Pinheiro, durante o trabalho de hoje, os peritos constataram que apenas 10% do eixo do brinquedo funcionava. O restante já havia sido consumido. O Twister foi o brinquedo do Parque Mutirama que quebrou na última quarta-feira e deixou 11 pessoas feridas. Na semana passada, o delegado ouviu cinco testemunhas. Ele ainda irá indiciar os responsáveis do parque. O Mutirama continua fechado. Segundo a Prefeitura, o parque só volta a funcionar depois que todos os brinquedos passarem por vistoria. Eles serão desmontados para análise das peças e esse trabalho deve durar aproximadamente um mês. O Hospital de Urgências de Goiânia divulgou no fim da manhã o boletim com o estado de saúde das duas vítimas do Twister, que saíram da UTI e já estão em leitos na enfermaria. A criança de 9 anos está regular, consciente, conversa, alimenta e respira de forma espontânea. Já a dona Ira Cida Conceição, de 56 anos, está consciente, conversa e alimenta normal, mas a respiração está com auxílio de oxigênio. Já foram feitas duas cirurgias na perna direita e nenhum membro foi amputado.